2M Veículos, Agnaldo, andar a pé é bom, mas só na caminhada do final de tarde, né? Com certeza, Mara. Melhor mesmo é comprar do seu carro aqui na 2M Veículos. E se o pessoal não tem dinheiro, financia 100%? Com certeza. Então vamos às ofertas. Que tal esse Fiesta Sedan procurado para viajar com a família? 2012, 2012, 1.6 completinho. 32 mil promoção? 29,5. Tucson 2010, essa é máquina, hein? De 36 mil você faz quanto hoje? 34,5. Fox 2007, estava a 20 mil esse carro. Preço? 18 mil. S10 2011 2011, diesel 4x4, completa, que máquina, atenção, hein? 65 mil. Hoje? 62,5. Liga agora, hein? E tem um Astra 2010 2010, completo, único dono, não tem um risco esse carro. De 31 mil? 29,5. Então venha correndo para 2M Veículos, onde fica, Agnaldo? Avenida João Ruda Brasil, 255, Mara. Telefone fixo? 3622-1103. Ao lado do posto não tem erro. E olha só, Modernidade, negocia pelo WhatsApp? Com certeza. 98,12, 36,44. 2M Veículos, bom negócio é aqui, né? Corre!